A rei e a das cores tratadas por tuas mães Tratadas por tuas mães, pelas tuas mães me voltas É linda como elas são e veja tens tu da rosa Na mesma campanacheira Tuas luseiras a par Mal o ventoas no vias Viam-se as rosas beijar E veja tens tu da rosa É linda como elas são A rei e a das cores tratadas por tuas mães Tratadas por tuas mães Belas tuas mães me voltas É linda como elas são e veja tens tu da rosa A rei e a das cores 127 E veja tens tu da rosa A rei e a das coreswyndão A rei e o caixa preta Grand carteira confirmou ela A rei e a da cidade é a 구plan sensing